Estamos com o Fernando Garita, senhor do BetSul, um dos mais importantes sites de apostas esportivas e jogos online no Brasil, na cúpula que discute integridade nas apostas esportivas. Não é nenhuma novidade para o BetSul, né? Não, muito obrigado novamente por estar aqui com você, Gildo, falando um pouquinho mais da experiência e da indústria. Mas, não, para nós realmente tudo o que vieram fazer, jogo responsável, integridade e tudo, foi parte fundamental para o BetSul. Mas, nos últimos dias recebemos um novo reconhecimento como uma das casas de melhor reconhecimento e atenção ao cliente. Isso conta, sempre estamos pendentes das práticas. Agora, na semana anterior a esta, publicamos uma guia para os jogadores também, um glosário, para que os jogadores também compreendam como funciona e que significa cada palavra que está no site. Porque muitas vezes os jogadores entram, veem um nome, mas sabem que é aí para ir a jogar algo, mas não tem o conceito completo. Então, dedicamos um tempo para preparar, dentro do sítio web, parte de informação. Informação é muito importante, parte de integridade também, na forma que mantenemos informado ao público, é parte também de integridade, que sempre falamos. Sim, educar cada vez mais o apostador, não só do ponto de vista do cuidado com as finanças, de que o jogo é entretenimento, mas que ele saiba o que ele está fazendo também, né? Correto, correto. O que queremos aqui é um jogador mais ativo, mas também que tenha esse conhecimento. No caso das apostas esportivas, sempre há uma grande vantagem. Eu falo para quem faz a tarefa e estudia. Se você estudia o Campeonato Brasileiro, você vai ter informação, você tem aí uma ferramenta para ir e ver. Depois você escolhe suas cotas, faz seus cálculos e pode ter um retorno interessante. Para os que estudiam mais, é como a escola, vai ter melhores notas. E no caso dos jogos, dos outros tipos de jogos, que são os mais apetecidos pelo mercado brasileiro, aí está, estamos renovando, estamos trazendo fornecedores realmente, únicamente, únicamente, já fornecedores formais. Técnicamente, Betzul não conta com nenhuma operação que não tenha um jogo certificado, ou na matemática. Técnicamente, nós autorregulamos antes da regulação. Para quê? Para que agora que vem o processo formal, cueste menos. Además, é a melhor forma e a forma correta de permanecer mais no tempo. Nós somos um gigante, mas estamos aí começando a entrar entre os gigantes. Bom, vocês aplicaram pela licença federal, antes do prazo se extinguir, para poder operar regulamentados a partir de 1º de janeiro de 2025. Qual é a tua expectativa com relação ao processo que foi apresentado, e no quanto a Secretaria de Prêmios e Apostas vai admitir essa documentação? E, bom, pois sim, apresentamos como empresa. Esperamos que todas as empresas que apresentaram, igual que nós, venham formalmente, porque senão vai terminar perdendo o tempo alguns funcionários do Ministério, revisando documentos de empresas que não vão apresentar. Ah, entre salões ou entre pasillos, se escuta que alguns não têm capacidade de pago, ou apresentaram os documentos e estão buscando um parceiro. Até aí, vamos ver o que acontece, mas eu esperaria que sejam cumpridos os plazos, realmente o Ministério ha cumprido com os tempos, as fechas han sido as que entrega, então procuramos que continue assim, por o bem dos operadores formais e os que queremos que isto salga adelante. E toda a documentação de Beto Sul, consistentes e atendendo as necessidades e as exigências da Secretaria? Claro, totalmente. Se não, não o hubiéramos apresentado, simplesmente. Há que apresentar o que pedem e, bom, estar abertos, porque, recordem, que não somente o que está na lista, o Ministério poderia solicitar informação extra, em caso de que eles quiserem, então também existe essa possibilidade. Então, estamos abertos e, como eu falei em Recife, uma palestra que tive a semana passada, e, incluso, hago a invitação para gente do Ministério ou de outras entidades que querem conhecer como funciona um negócio de apostas esportivas e jogos em linha, Beto Sul tem as portas abertas, é só combinar uma visita, eu, personalmente, atenderia ao que goste, e explico como funciona para que, para isso mesmo, queremos compartilhar um pouco com a prensa, com o Ministério, ou seja, que é um lugar onde estamos dando trabalho a muitos jovens brasileiros, que, se não estivesse esta industria, talvez estariam buscando trabalho. Aí tem um trabalho estabelecido, um lugar bom, empresas, há muitas responsáveis, pagam o justo, com os fornecedores, com tudo, então, imposto também, já se pagam muitas coisas. Já nós pagamos muitos impostos por os prensos, alquileres, salários, tudo isso, já se está trabalhando, já é a operação formal, os que trabalhamos formal, já temos um custo operativo, e, ainda assim, queremos convidar a gente para que venham e entendam e compreendam isso. Beto Sul está com as portas abertas para falar em qualquer momento, ou uma visita física, para que vocês conheçam como funciona, que é o sitio, os tipos que temos, e que vejam que há gente aí. São brasileiros, mas, eu creo que Beto Sul, somos 99.9% brasileiros, porque eu sou o único estrangeiro, mas já estou morando a Kansas, ah, vou tratar, mas aí vou, pouco a pouco. E como será o mercado regulado a partir de 1º de janeiro? Eu creo que vão ser como duas fases. Uma, em que os sitos que não vão poder aplicar, liberarão a muitos clientes, ou muitos clientes seguirão em busca de uma casa, em essa fase vai haver, acho que, um pouco de... muita agressividade de marketing, tratando de captar esses clientes, porque saldrão milhas, a la calle e haverá que ver como se capta isso. E, depois, posteriormente, que é o maior reto que temos nas casas de apostas, é o período de retenção, porque tudo é muito bonito na primeira semana, tudo é lindo, é como a luna de miel. Mas, depois, está o secreto, manter a relação em um tempo prolongado. Então, trazer ao cliente que esteja contento, atender, que, se tem alguma dúvida, sempre responder. Ah, que se sienta, o brasileiro não quer ser um número, um código. O brasileiro quer ser uma pessoa. Então, ele quer ser tratado como uma pessoa também. Aí está o depoimento de Fernando Garita, senhor do Beto Sul, e um dos mais profundos conhecedores do mercado latino-americano de apostas esportivas e jogo online. Muito obrigado, Garita. Eu sempre agradeço a vocês por estar compartilhando, e muito importante, os medios são a forma de comunicação mais importante que temos para divulgar e compartilhar integridade, que é a indústria, que é a indústria, que é o que não é. Então, muito obrigado para os medios responsáveis como vocês, que geram notas positivas, que geram notas com a verdade, sem gerar, gerar, amarillismo, como falam. E, bueno, sempre bemvenidos. Contem sempre conosco. Pura Vida.